Há alguns anos, o Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente revelou que a Bahia de Havana é uma das quatro mais poluídas do Caribe. O alerta ambiental fez com que os cubanos duplicassem os esforços em defesa da natureza. Veja na reportagem de Fabiola Lopes. Há apenas 15 anos, era difícil ver estes pássaros enfeitar a paisagem marinha que caracteriza a Havana. A deterioração ambiental fez pensar que já era impossível reverter a situação. O oxigênio dessas águas chegou a zero. Hoje, a realidade é bem diferente. Sem investimentos ambientais, só com o trabalho organizado e de gestão que estamos desenvolvendo desde a criação da nossa instituição até a atualidade, vemos a redução da carga poluente em 53%. O milagre foi possível graças à vontade política e à criação de um grupo de trabalho estatal para o saneamento, preservação e desenvolvimento da Bahia, além do controle das 103 fontes contaminantes. Verificamos com a visita a existência de um plano de ação com medidas de curto, médio e longo prazo, aos quais realizamos uma vistoria estrita e avaliamos a porcentagem de execução de cada uma dessas medidas. Atualmente, funcionam estas usinas de tratamento de águas residuais com a colaboração internacional e planos de reflorestamento. Mas os ambientalistas coincidem que boa parte do sucesso está na participação consciente e na educação ambiental da população de 910 mil habitantes que moram nos arredores da Bahia. No caso das escolas, nós trabalhamos na criação de círculos de interesse Amigos da Bahia, onde os pioneiros não só são capacitados em como resgatar e sanear a nossa Bahia, mas também realizam ações junto à comunidade, ações de saneamento com a comunidade. Realizam diagnósticos ambientais participativos, identificam ações para resolver determinados problemas e participam na execução dessas ações. Os pequenos habitantes que tiveram o privilégio de nascer aqui já sabem que apagar a triste marca deixada pelo homem através dos séculos nesta Bahia requer o esforço de todos. Sabem que o voo dos pelicanos e gaivotas por estas águas, símbolo da vida, depende daqueles que habitam este ecossistema. Fabiola Lopes, Telesur, Havana.